Sauda a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui com mais um assunto Maquinhagem Pintar unhas É um assunto bem interessante, polêmico E de bastante dúvida, né? Bastante dúvida É um assunto assim que Abrange a santificação da pessoa, né? Da mulher Abrange muito a santificação E Eu sei que muitas mulheres querem agradar a Deus em tudo, né? Querem se apresentar perante Deus Da melhor maneira possível E muitos homens Por falta de esclarecimento bíblico Por falta de discernimento Que eu digo, o principal motivo É o discernimento espiritual Termino se deixando levar até mesmo por versículos bíblicos Que Bem no fim a pessoa fica Fica sem buscar uma melhor direção Fica sem Uma unção de Deus Eu digo assim, uma unção, né? Verdadeira unção E Entristece o Espírito Santo De Deus Que o Espírito Santo Na qual nós somos o templo do Espírito Santo O Espírito Santo Se nós buscarmos a presença de Deus E estarmos na palavra de Deus E estarmos numa doutrina firme Nós vamos ter A virtude do Espírito Santo E a unção do Espírito Santo Isto é Constantemente o Espírito Santo Vai revelar pra nós E vai nos orientar E vai estar constantemente com nós No momento que nós começar A negligenciar uma doutrina espiritual Aí vem as consequências, né? Nós vamos dando lugar a outras coisas Vamos dando lugar ao pecado E E aí entristecendo o Espírito Santo A pessoa não tem unção E não sabe discernir isso Que eu vou colocar aqui agora Bom Quero dizer então Vamos ler então A palavra de Deus No livro de Provérbios Capítulo 8, 22 Pra nós então começarmos já Desde o início, né? Pra nós termos Ciência daquilo Que nós vamos falar agora Tá? Vamos lá em Provérbios Capítulo 8, 22 Olha só a mensagem Que está aqui A eternidade da sabedoria Mas o que tem a ver com maquiagem? Pintura nas unhas? Primeiro vamos ver aqui O que está escrito aqui O Senhor me possuía No início de sua obra Antes de suas obras Mais antigas Desde a eternidade Fui estabelecida Desde o princípio Antes do começo da terra Antes de haver abismo Eu nasci E antes ainda de haver fontes Carregadas de águas Jesus, né? Antes Muito antes Jesus Tá? Ainda Ele não tinha feito a terra Nem as amplidões Nem sequer O princípio do pó do mundo Quando ele preparava os céus Aí estava eu Quando traçava o horizonte Sobre a face do abismo Bom Aí estava o Senhor Junto com Deus Bem antes Bem antes Vamos ler lá em Gênesis Capítulo 1, 26 Aqui Está um grande segredo Ó Capítulo 1 Gênesis Primeiro livro da Bíblia Versículo 26 Também disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Pronto Façamos como a nossa imagem A semelhança Está aqui Ó Tenha ele domínios Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E todos os répteos Que rastejam pela terra Bom Façamos o homem Segundo a nossa semelhança Tá Eu tenho mais versículos Espera que venha mais coisa Muito mais forte Bom Façamos Semelhante a nós Tá O Espírito Santo Jesus e Deus Agora sim A beleza que você tem Por natureza Que Deus fez você Tá Se você colocar Colocar qualquer maquiagem Por exemplo Colocar maquiagem aqui no rosto Tal Pintar as unhas Tá Deus Vou te fazer uma pergunta Deus Ele não teria muito mais Condições de fazer Que ele tem mais condições de fazer Com certeza Você Só dar um toque assim No espelho Assim ó Trocar toda Né Vamos dizer assim Que fosse um digital Vamos que você Fizesse assim ó Tchum Pintava todos Ruins do jeito Mais ou menos Que você pensava Pintava Trocava a cor de unha Deus ele tem poder Entendeu Mas Deus não fez isso aí Deus fez você Como você é Outra coisa Que você tem que entender Quando se busca O Espírito Santo Quando se busca Bastante na leitura Bastante no culto Com as mãos pra cima Glorificando a Deus Quando a pessoa Está santificada Lendo bastante a Bíblia O rosto brilha Como é que você Vai tirar o brilho Do Espírito Santo Tá O brilho Que a graça de Deus Desce sobre a tua vida Como é que você Vai tirar Colocando uma maquiagem Você vai tirar Aquilo que Deus Te deu De espiritualidade Trocar por uma maquiagem Eu não acredito Isso Glória a Deus Eu não acredito Numa coisa dessa Por isso que tem que ter Experiência com Deus O homem lá O pastorzão Sei lá Quem for lá Diz assim Ah mas eu não encontrei Na Bíblia Eu não achei na Bíblia Mas tem certos mistérios Que você não vai achar mesmo É na oração É no jejum É na leitura É no cultuar a Deus É na vigília Que você vai sentir Que você vai sentir Você vai sentir A mulher Quando ela não se pinta Ela se sente muito mais Agraciada Do que uma pessoa Que pinta Você pode olhar Uma pessoa que está Pintada E vai cantar A unção Palavra bem forte E vão chegando As mais fortes Ainda Sempre vai fortalecendo Vamos lá Vamos ler lá Capítulo Ezequiel Vamos lá No capítulo Ezequiel Capítulo 28 No livro de Ezequiel Certo Agora aqui Nós vamos ver Aqui Bom Quem era Lúcifer Lúcifer era um anjo Agora vamos ver Aqui como é que ele era Capítulo 28 Vamos ler Algumas partes Aqui Filho do homem Diz ao príncipe de tiro Assim diz o Senhor Deus Visto que se eleva O teu coração E diz Eu sou Deus Sobre a cadeira de Deus Me assento o coração Dos mares E não passas de homem Não é Deus E não passas de homens És Deus Ainda que estirmos O teu coração Como se for O coração de Deus Queria sentar Na cadeira de Deus Lúcifer Tá Bom Vamos ler aqui Capítulo O 28 Vamos pular lá Já pro O 20 Plesse pro 12 28 12 Ezequiel Filho do homem Levanta uma lamentação Contra o rei de tiro E diz E assim diz o Senhor Deus Lúcifer com todas as pedras Com todos os ornamentos Quando ele andava Tocava tipo uma orquestra Tá De tanto que ele era Perfeito no caminho dele Ó Perfeito eras nos teus caminhos Desde o dia em que fosse criado Até que se achou iniquidade em ti Tá Então ele era Lúcifer Era lindo Era bonito Tá Só que o seguinte Quando ele pecou Pronto Foi Já era Ele quis ser mais que Deus Agora me diz uma coisa Um anjo desses Que lá no céu Era lindo Foi expulso Tá Ele era lindo Você acha Que ele vai querer Você lá Você acha Que ele não vai fazer De tudo Pra você se pintar Se maquiar Porque ele sabe Que isso não provém De Deus Outra coisa que eu quero dizer Se Deus fez ele Com toda essa famosidade Não teria poder Pra fazer você Muito mais que você é Muito mais que eu sou Glória a Deus Vocês entenderam agora Tá derramando uma lágrima Aqui no meu olho Deus é perfeito Se Deus fez nós assim Não adianta pegar lá Na fábrica tal Na marca tal Ah porque eu vou rebocar Meu rosto aqui Vou fazer uma maquiagem Porque eu vou ficar Muito bonita Porque eu vou Fazer no cílio lá Fazer um desenhado E ppp Tá aqui ó Tá aqui a bíblia Esse aqui era lindo Era lindo No momento que Pecou Já era A mesma coisa a pessoa Tem pessoas que usam Maquiagem 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 Quando vê O rosto Tá tudo enrugado Trabalhou ali As células do rosto Com a coisa mais horrível Cabelo Pinta bastante o cabelo Até sair Câncer da raiz do cabelo Vocês entenderam isso? Agora vamos ler outra palavra Não é tudo ainda Viu Segundo Pedro Dois Tá Vamos lá Segundo Pedro Porque é É interessante A gente ler a bíblia Certo? Ah mas o irmão Tá acrescentando coisa Eu tô lendo a bíblia Ó Os falsos mestres Seu caráter Obras Tá E olha as obras Segundo Pedro Dois Dois Assim como no meio do povo Surgiram falsos profetas Assim também haverá Entre vós Falso mestre Os quais Introduzirão Dissimuladamente Heresias destruidoras Até o ponto De renegarem O soberano Senhor que os regatou Trazendo sobre si mesmo Repentindo a destruição Tá E muitos Seguirão As suas práticas Libertinas E por causa deles Será infamado O caminho da verdade Tá vendo? Ó Também movidos por avareza Farão comércio De vós Com palavras Fictícias Para eles O juízo Lavrado A longo tempo Não tarde A sua destruição Não dorme Ora Aqui olha só Ora Se Deus não poupou Anjos Quando pecaram Antes precipitando-os No inferno Os entregou Abismo De trevas Exegurando-os Para o juízo E não poupou O mundo antigo Mas preservou A Noé Pregador da justiça Mais sete pessoas Quando fez vir O dilúvio Sobre o mundo De ímpios Tá aí ó Deus não poupou Deus não poupou Tem gente que acha Que ah Só uma pinturinha É só uma base É só Pintar as unhas E tá tudo bem Tá aqui a palavra Tá aqui Falsos mestre Certo Que ensino coisas Bah Que dissimula Heresias destruidoras Tá Tá aqui a palavra de Deus Vamos ler lá Em primeiro Pedro Capítulo 3 Vamos pular Para Pedro Falei sobre Os falsos mestres Agora vou ver aqui A vida exemplar Assistido Seja porém Seja porém o homem interior No coração unido Ao incorruptivo Trajo de um espírito Manso e tranquilo Que é de grande valor Diante de Deus Pois foi assim também A si mesmas Se ataviaram Outrora As santas mulheres Que esperavam em Deus E estando submissas A seu próprio marido Tá Maridos Vós igualmente vivem a vida Como um dolar Com discernimento E tendo consideração Para com a vossa mulher Como parte mais frágil A trataria com Dignidade Porque sois juntamente Herdeiros Da mesma graça De vida Para que não se Interrompam As vossas orações Tá aí ó Então o casamento Deve ser unido Certo E a mulher Não seja O adorno da esposa Que é exterior Não seja A beleza exterior Mas a beleza interior Tá O homem deve Tratar a mulher Com entendimento Para que a mulher Cresça na graça E no conhecimento Então tá bem clara A palavra de Deus Tá bem claro Só que o que que falta Discernimento A pessoa tem que orar Tem que jejuar Tem que ler a bíblia Tem que Cultuar a Deus Tá certo Buscar essas Buscar na graça do Senhor Esse discernimento Porque A pessoa que estava no mundo Realmente ela tinha Uma certa vaidade Ela se pintava Ela pintava as unhas Tudo Foi para a igreja Ficou ouvindo Aí vem aquelas palavrinhas De alguns Não tem importância Fazer isso Não tem importância Fazer aquilo Mas daí ela sai Da direção de Deus Então o que que a mulher Tem que fazer Tem que orar Tem que buscar a Deus Buscar a direção de Deus E nesse vídeo aqui Os vários versículos Que eu li Se Deus quisesse Fazer vocês todas De ouro E uma cor diferente Deus iria fazer Os lábios Com uma cor diferente Deus iria fazer isso Mas Deus não fez isso aí Deus não fez Isso é coisa do homem Bom E coisa de satanás Que coloca na cabeça Da mulher Para a mulher Agir dessa maneira Para que a mulher Não consiga orar direito Não consiga jejuar Não consiga ler a bíblia A bíblia Não consiga ir no culto Porque ela fazendo Essas coisas Ela vai se achar Toda pintada Ah não Não vou na igreja lá Se sente uma vergonha Agora eu vou contar Uma coisa aqui Eu vou ler Dentro da bíblia Uma mulher que se pintou Tá Vamos lá então Vamos ler Ó Segundo reis 930 Tá Essa mulher aqui Ela era Esposa de Acabe Tá Ela era Feiticeira Tá Não te assusta Ela era feiticeira E prostituta Tudo isso ela era Tá Então é o seguinte Olha só Esse Esse gel aqui Foi ungido por Deus E ele recebeu uma profecia Que ele iria matar Jezabel Tá Então Olha só o que aconteceu Tendo o gel Chegado a Jezabel Jezabel o soube Então Olha o que ela fez Se pintou em volta dos olhos Enfeitou a cabeça E olhou pela janela Tá Essa mulher Era Jezabel Uma mulher Prostituta Certo Uma mulher Prostituta E se pintava Tá Então tá aqui A única parte Na bíblia Que se encontra Que uma mulher Se pintou Para trair Um homem de Deus Tá Foi essa mulher Jezabel Era prostituta Feiticeira Era esposa De Acabe E teve uma morte Terrível Vamos ler aqui Mais aqui Olha só Ao entrar Jezabel Por portão do palácio Disse ela Teve paz Zinri Quem matou A seu senhor Levantou ele o rosto Para a janela E disse Quem é comigo Quem E dois Os três minutos Olharam para ele Então disse ele Lançai-a Dai abaixo Lançaram-na abaixo E foram salpicados Com seu sangue A parede E os cavalos E Jeo atropelou Tá vendo Ele atropelou Essa mulher E era terrível Ela perseguiu Os profetas Tá Então ela morreu O cadáver Jezabel Será como esterco Sobre o campo De herdade Jezabel De maneira Que já não dirão Esta é Jezabel Tá certo Então é assim A pessoa que se pinta A pessoa que Pinta as unhas Faz a maquiagem Pinta as unhas Para agradar o marido Para andar bonita Na rua Toma cuidado Vários versículos bíblicos Aqui Esse último Que eu li aqui Era uma mulher Prostituta Ninguém Nem uma mulher Gosta Quando se fala Em Jezabel Nem uma mulher Gosta Das atitudes De Jezabel Se vocês Estudarem Sobre Jezabel Vão ver que ela Perseguiu os profetas Os homens de Deus Ela mandava matar Tá certo Então a pessoa Que usa maquiagem Que faz pintura Nas unhas Não tem entendimento Busque a Deus Busque nas revelações Do Espírito Santo Busque Procura ter uma comunhão Com Deus Procura ter Uma Uma direção De Deus Que você vai ver Que essa palavra Aqui É uma palavra Condizente Para maquiagem E pintar as unhas Essa palavra Aqui Foi Foi assim Eu vi um vídeo De um homem Que falou Sobre Ele até citou Segundo Pedro Mas ele colocou Ele acrescentou Se maquiar Certo E aí O Senhor me fez Lembrar o início Como Deus fez o homem Como foi Satanás Como Lúcifer Ele criou Lúcifer Que era perfeito Em formosura Com todas aquelas pedras E Deus me deu A inspiração Se fosse Da vontade de Deus De Deus Fazer um ornamento No rosto Das mulheres E nas unhas Deus ia fazer Por natureza Mas não assim Desse jeito Tá bom Então que Deus Abençoe vocês Que vocês Continuem buscando A graça de Deus E divulguem O canal Divulguem esse vídeo Certo É Aperte aí O sininho Se inscreva no canal Deus vai abençoar Tá bom Que Deus abençoe Fiquem na paz Seu Jesus Amém